2018. Agradeço a Xangô por toda justiça que foi feita, por toda verdade que apareceu, por toda máscara que caiu, por cada traição e a justiça que ele fez valer, por cada lei que ele fez brotar e vencer este ano. Agradeço a Yansan por cada vento que ela balançou para lá e para cá, levando embora tudo aquilo que não nos acrescentava, tudo aquilo que nos fazia mal. Agradecer Xux pela alegria, pela felicidade e também pela justiça, por ajudar a não deixar escondido aquilo que a gente não merecia. Meu Pai, São João Batista, é Xangô, é o dono do meu destino até o fim. Meu Pai, São João Batista, é Xangô, é o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé no meu Senhor, derrube essa pedreira sobre mim. Se um dia me faltar a fé no meu Senhor, derrube essa pedreira sobre mim. Xangô morava na pedreira, viveu escrevendo em uma pedra. E ele escreveu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe. E ele escreveu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe. Oi, serem, serem, tudo bom, meu povo? O que eu vim fazer aqui hoje? Vim falar de 2018 pra vocês. O que foi esse ano? O ano porreta, né, meu povo? Esse ano foi? Hum, que coisa linda. E esse ano foi o que, gente? Foi um ano, assim, meio difícil, né, mas estamos todo mundo vivos, né? Estamos todo mundo vivos, todo mundo ficou lá reclamando na rede social, mas está todo mundo vivo. Ninguém morreu, está todo mundo aí. Só está todo mundo, assim, meio calejado, está calejado. Está meio estrupiado, está meio estrupiado. Mas passando, estão bonitinhos. O que eu tenho pra agradecer deste ano? Esse ano, gente, foi um ano, assim, que pra mim foi muito difícil. Eu estou rindo aqui, mas eu estou chorando por dentro, vocês não têm noção. Foi um ano muito difícil, mas foi um ano de muito aprendizado pra mim, porque eu passaria tudo de novo que eu passei este ano. E só pra aprender tudo que eu aprendi, só pra amadurecer tudo que eu amadureci. Pra mim, 2018 foi um ano, assim, que parecia que teve três anos dentro. Porque eu nunca vi um ano tão longo e que aconteceu tanta coisa. Porque a minha vida fez isso aqui, ó. Minha vida fez isso aqui, mas não, assim, foi assustador. E como qualquer mudança, foi difícil a adaptação. Mas, no final, foi só alegria. O que eu aprendi com esse ano? Porque o povo está tudo me perguntando o que foi que eu aprendi com 2018. Eu aprendi a dar valor à família, porque eu aprendi o real sentido do que é família. Do que é ter família, né? Então, o meu maior aprendizado, assim, de tudo, de tudo, de tudo esse ano foi isso. Foi a questão da família. E eu agradeço demais, porque eu pude perceber que eu tenho a maior família do mundo, gente. Eu tenho a melhor e a maior família do mundo. Que é a minha família, assim, eu acho que sensacional. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Gente, eu sou muito grata à minha irmã. Muito, muito grata à minha irmã. Ela não merece escutar isso, mas como você quer não assistir? Ela está escutando. Enfim, sou muito grata mesmo por esse ano. E foi um ano de aprendizado. Minha vida mudou muito. Quem me acompanha no Instagram viu que muita coisa da minha vida mudou esse ano. Mas eu senti... Foi um ano difícil? O ano todo foi difícil. Mas eu senti, nesse dezembro, no mês de dezembro, eu falei que foi meu mês. Que dezembro foi o meu mês. Que tudo se renovou. Tudo renasceu. Como se tivesse começado do zero. Tudo pra mim teve um novo significado. Um ano de renovação. Dezembro foi o quê? Um ano de renovação pra mim. Então, assim, eu me senti assim... Gente, não... Tira da parte que o povo do Ogum se acha. Mas eu me senti maravilhosa esse mês. Eu achei esse mês maravilhoso. Eu achei esse mês como se a minha vida estivesse começando agora. E eu tava, tipo assim... Não ganhei dinheiro, continuei pobre do jeito que eu sou. Ganhei nenhum dinheiro, gente. Eu fiquei feliz porque eu fiquei feliz. Eu fiquei me sentindo realizada. Me senti realizada tanto espiritualmente quanto materialmente. Não quanto de dinheiro, mas... Né? Enfim. Porque eu tô me sentindo bonita. É o mês que eu tô me sentindo bonita. E o mês que tá todo mundo falando que eu tô bonita. Eu tô... Gente, eu tô... Tô tão feliz que esse mês... Tá todo mundo me elogiando. Não tô falando assim... Nossa, meu Deus. Como pra você tá bonita? Ai, querida. Eu sei. Mas tudo bom. Enfim. Queria agradecer vocês. Porque vocês fizeram parte de tudo isso. Principalmente no mês de 2018. Vocês fizeram parte o tempo todo. Agradeço tudo. Porque vocês são fodas. Vocês são fodas. Enfim. Eu não tô aqui pra poder falar mais de mim. Porque eu não vou ficar falando mais de mim. Porque eu não sei falar de mim assim, não. Mas, enfim. O que eu tenho pra falar pra vocês de 2019? Vão com fé. Vão com cabeça erguida. Que esse ano de 2018 foi um ano que apareceu muita verdade. Que foi feita muita justiça. Foi um ano, assim, que teve muito fim de ciclo. Porque, pra mim, o ano em que terminou coisa foi esse ano. Mas veja que um lado bom. Quando você encerra um ciclo. Você tá pronto pra iniciar um novo ciclo. Então, esse ano foi um ano muito, muito, muito bom. E triste, né, gente? Porque foi fim de ciclo. Todo fim de ciclo é triste. Enfim. Mas agora 2019 é o quê? É o ano, gente. Porque é o ano, assim, de que quem batalhou vai ter aquilo que batalhou conseguido. Porque as coisas funcionam. Vai ser um ano muito bom pra emprego. Muita abertura de caminho. Muita luta vencida. E é isso que eu desejo a vocês. Então, o Xangô tá entregando a mão de Ogum. E Ogum é meu pai. E eu espero que ele esse ano. Tudo de maravilhoso. Porque se não for, você entrar e chorar. E não sei o quê. Mas, enfim. É isso, meu povo. Desde um Feliz Ano Novo pra vocês. Eu não sei falar Feliz Ano Novo diferente do que isso. Porque eu não sou uma blogueirinha das bonitinhas. Então, eu falo é assim mesmo. Isso vai ser gostado. E um beijo pra vocês. No coração. Um abra caminho pra vocês. E que vocês sejam felizes. E vamos todo mundo ficar narcisista mesmo. Ficar se sentindo. Se achando. Porque ano que vem é Andiogo. Então, o povo vai estar tudo, ó. Se achando. Vai estar todo mundo querendo correr atrás dos objetivos. Então, vamos, meu povo. Só vamos. Só não pega a paz da briga. Não vamos brigar, não. Vamos ficar em paz. Porque eu tô mudada. Esse ano me mudou. Não quero confusão com ninguém. Se Deus quiser, ano que vem. Eu não vou brigar com ninguém. Porque esse ano. Eu briguei com todo mundo. Quase que eu fico sem família. Mas tudo um. Beijo!